Dorival é o cara que ensinou pra gente que dá pra ser simples e sofisticado ao mesmo tempo. Peguei muita no corte e ia mandar essas músicas. Meu filho tem cinco anos, interpretou da maneira que ele quis, cantou ai 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 ai, adeus meu lindo parado. Eu acho lindo que ele comunica tão rapidamente, a música é tão simples, tão fluida, que uma criança de cinco anos já sai cantando. Esse é o Dorival Marino. Pro mês inteiro até reiçando, Adeus Belém do Pará. Ai 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 ai, 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 Adeus Belém do Pará. Obrigado.